Música 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 Goso virá eu momchar Gorumbi O som queria sempre ó Com um ninho Cada um barulho De carro O fogo ia muito Que grew the envoy Vure desse Vure Por esses Seguras Gorumbi O som é esse que eu vou me enxergar Quando eu me enxergar O fogo é o que eu vou me enxergar 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 Amém. 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 Amém.